Vou apresentar Fuzuê na TV Pois é, esse é o break comercial mais rápido do planeta Caramba, aprendeu comigo essa hein Lourinha, essa frase é minha hein Pois é, alguma coisa boa eu tinha que aprender com ele né Caramba malvada Pois é, falando em aprender, você já aprendeu a dançar forró? Não, forró não sei nada, não começa vocês dois não Sabe sim, sabe sim Quem sabe de forró é o Claudinho, mostra aí a matéria que ele fez aí, muito maneiro Roda aí Fuzuê O clube é provavelmente o mais antigo em atividade no Rio, tem só 140 anos A sede construída na década de 30 abriga toda quarta-feira um forró espertíssimo E o Fuzuê na TV foi lá conferir É mês de junho, é época de festa junina e um forró em fera no Rio de Janeiro O Fuzuê na TV obviamente não podia ficar de fora e eu, como mais eclético da turma, obviamente Vim conferir aqui a quarta democrática forró no Clube dos Democráticos Com mais de 140 anos de tradição aqui na Lapa A gente mostra nudinho, vem ver A gente mostra nudinho, vem ver E a gente está aqui com o Sérgio Fejotti, dia residente daqui do Democráticos Nessa festa linda de forró Sérgio, quais outros eventos além do forró na quarta-feira você indica aqui no Democráticos para a rapaziada? Olha, aqui tem nas quintas-feiras Anjos da Lua, que é a roda de samba, né? Na sexta, a semente da música brasileira No sábado, a orquestra republicana E domingo tem um baile de dança de salão do clube, do próprio clube Ou seja, é forró, é samba, música brasileira está boa para a galera curtir sempre aqui no Democráticos O público adora o estilo e ninguém para de dançar um minuto sequer Forró é bom demais, né, pessoal? Eita, moleque, está aqui essa turma toda fechada Olha só, eu que não sou bobo nem nada, resolvi bater um papo com essa rapaziada aqui Porque a malemolência, né, é o swing brasileiro que corre no sangue da rapaziada, é sensacional Esse é o Rafael Boa noite, telespectadores Estamos vendo a tarde, mas é boa noite aqui Está tudo certo E a Karina? Boa noite, Karina, ou boa tarde? Boa tarde, galera Vocês conferiram toda a malemolência da galera dançando E rolou um bolão da galera do Puzzle, da produção Para tentar descobrir qual o segredo, se é, por acaso, essa cabeleira fantástica do Rafael Rafael, diz aí, é a cabeleira ou é a sandália que você joga para o lado e fica descalço? Qual o segredo? Cara, sorriso na cara e uma postura diferente Meu segredo é a minha carioquice capixaba Você vai salvar! Qual é o segredo? Felizmente, vou ter que assumir O segredo está no parceiro Por você na TV, vem ver Tchau, tchau